Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui de novo pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou responder uma pergunta bem interessante que novamente cai naquele tema de cães da mesma casa que brigaram e como fazer pra reconstruir esse processo, tá? Então, a pergunta veio da Keyla, a Keyla diz o seguinte, eu preciso muito de orientação sua minha história começa quando eu decidi adotar uma cadela que tinha um mês de vida, o nome dela é Skyler três meses depois minha irmã decidiu adotar outra cadela que se chama Maria a Skyler tem porte médio, sempre esteve perto da Maria quando era pequena se passou um ano e vimos que a Maria cresceu, ela é muito maior que a Skyler ela sempre demonstrou respeito em relação a Skyler, até que me mudei pra uma casa maior com dois andares, em uma noite elas estavam brincando e um pombo caiu morto na minha garagem quando eu cheguei perto pra olhar, nesse momento eu afastei as duas de perto e quando eu menos percebi a Maria atacou a Skyler de uma forma muito agressiva e foi muito difícil tirar a Skyler de cima dela ela machucou muito a outra, eu sei que por uma simples competição elas brigaram pelo espaço de cada uma elas estão afastadas, tem um mês, coloquei um cercado pra elas não se aproximarem mais não se aproximarem, mas não sei até quando isso vai se prolongar a Skyler já se recuperou e vivemos de rodízio entre as duas eu prendo a Maria e a Skyler desce, faz as necessidades dela, sobe e assim por diante eu queria muito sua ajuda pra reverter essa situação, pois infelizmente eu não tenho como pagar uma destrador agora sei que a partir daquele dia elas não vão mais brincar, nem estar mais próximas mas eu queria muito estabelecer um respeito entre elas pra que isso não se repita pois pretendo trabalhar eu não vou poder ficar 24 horas do dia monitorando elas por favor, se você ver essa mensagem me dê uma luz Keila, querida, obrigada por mandar sua pergunta, tá? eu acho que a sua pergunta é uma pergunta típica que cai no exemplo que eu dou sempre pra vocês que é, por que a gente nunca deve deixar dois cães juntos sem supervisão? por mais que você tenha pego as duas relativamente filhotes o grande erro que você cometeu foi deixar essas cachorras juntas ao longo do dia sem supervisão ou com supervisão, não importa, tá? você deixou duas cachorras crescerem juntas, mais ou menos com a mesma idade independente do tamanho, esse não é o ponto, tá? mas muito do que muitas pessoas consideram ser ah, os cachorros só estão brincando muito disso é um processo de disputa que acontece com os cães ao longo do dia em relação a série de coisas tem questão de linguagem corporal, tem postura, tem o que um cachorro faz tem um cachorro corrigindo o outro esses micro momentos acontecem ao longo de meses e às vezes ao longo de anos e a gente tende a ver tudo isso como brincadeira por quê? porque a gente tá acostumado a entender que interação entre cães é sempre uma coisa feliz, é sempre uma coisa legal tanto que você mesma explicou que era um dia de noite elas estavam juntas na garagem brincando como você sabe que elas estavam brincando, tá? você não sabia o que aconteceu eventualmente caiu uma coisa nova na garagem um recurso, que é um animal morto uma das coisas mais primitivas que pode acontecer as cachorras foram ver, você foi pra cima ou seja, você entrou num contexto pra ver o que tava acontecendo nesse momento a briga aconteceu, tá? e aconteceu de uma forma muito feia ótimo que você separou as duas, tá? o que eu não vi na sua pergunta? eu não vi a sua rotina com elas, tá? eu só vi você me dizer que você separou as duas botou um sacado e você desce com as duas uma de cada vez pra cada uma usar o banheiro e que horas você faz o resto? que horas você caminha com essas cachorras? que horas você treina essas cachorras? ótimo que a sua expectativa já tá mais próxima da realidade que é, você sabe que elas não vão brincar você sabe que não vai ter mais essa interação mas o que você quer construir agora, mais do que nunca depende única e exclusivamente de você principalmente porque você disse que você não tem como marcar com o custo de um profissional, tá? então, tá na hora de você começar a estudar e pôr a mão na massa primeira coisa que vai fazer diferença pra você duas caixas de transporte uma pra cada uma tá na hora de você economizar sua grana parar de gastar dinheiro com qualquer outra coisa e juntar a grana pra comprar essas caixas de transporte isso vai fazer toda a diferença pra você, tá? cercadinho, porta, portão qualquer coisa desse tipo é um risco, tá? um portão sempre pode cair um cachorro sempre pode pular um cachorro sempre pode derrubar e antes do que você imagina você pode ter uma briga de novo na sua frente, tá? o que você vai precisar é trabalhar na construção de uma nova rotina pra essas duas cachorras, tá? caminhada todo dia aprender a conduzir as cachorras na guia aprender a caminhar da forma correta muito, mas muito exercício do place, tá? muito exercício do place criar duração com as duas criar fase de distração com cada uma delas e é por isso que a caixa de transporte vai fazer toda a diferença pra você você vai precisar ter um lugar pra uma dessas cachorras estar quieta esperando enquanto você faz uma sessão de treinamento com a outra você vai precisar ter uma dessas cachorras seguras numa caixa de transporte enquanto você caminha com a outra, tá? eu não quero que você faça da sua casa uma zona de guerra separação abre o portão tal fecha o portão tal abre a porta tal fecha o portão tal todo mundo que faz isso em algum momento comete um erro, tá? sempre vai ter um momento que alguém vai esquecer uma porta aberta alguém vai esquecer um portão aberto e aí você tem um problema de novo na sua mão você só vai poder ter essas duas cachorras dividindo momentos como as duas caminhando juntas com você ou as duas cada uma no seu place enquanto você assiste televisão ou as duas cada uma no seu place enquanto você cozinha ou enquanto você junta e assim vai se você trabalhar com cada uma individualmente, tá? eu sei que não é tão complicado que eu tô te falando mas exige um certo grau de habilidade principalmente pra pessoas que não podem investir em ajuda profissional agora vocês precisam pôr a mão na massa e estudar eu tenho milhares de vídeos no meu site aqui no meu canal do YouTube tem bastante também eu posto bastante vídeos na prática inclusive esses dias eu postei um vídeo na prática com uma cachorra bem reativa a construção do exercício do place não é uma coisa complicada e a condução da guia também não é depende do equipamento de treinamento que você usar e assim vai mas eu acho que a primeira coisa que é mais importante é a caixa de transporte por isso que a gente recomenda tanto caixa de transporte logo de cara pra todo mundo que tem cachorro e o alerta eu sei que você já passou por isso você já entendeu mas pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo fica aí mais um exemplo, tá? mais um exemplo de que por que que é tão importante o uso da caixa de transporte desde o dia 1 principalmente quando você tem dois ou mais cães na mesma casa, tá? vejam como liberdade de interação é perigoso veja como qualquer coisa diferente qualquer situação inusitada pode causar uma disputa em uma briga entre dois cães na mesma casa isso é de extrema importância eu quero muito que vocês entendam isso porque uma vez que você passa desse processo uma vez que você tem uma briga estabelecida entre dois cachorros principalmente entre duas fêmeas você vai ter que ter um elemento de alerta no contexto pro resto da sua vida você não pode garantir que essas cachorras nunca mais vão brigar você só vai poder dizer isso no dia que elas morrerem então o que você precisa criar agora como você mesma disse é uma relação de respeito entre as duas e isso significa a construção desse processo tá? você comentou que você faz o rodízio quem tá em cima ou seja dentro da sua casa com você tá fazendo o que enquanto tá em cima? se essa cachorra que tá em cima com você tá solta e a que tá lá embaixo tá solta também você não deu passo nenhum em nenhuma direção ainda então quem tá em cima com você agora pega a cachorra e vamos trabalhar o place você vai ter que fazer a fase de direção do place que é construir o exercício pro cachorro entender onde ele tem que ficar parar estacionar você vai ter que construir a duração do exercício e você vai ter que construir a fase de extração do exercício aí você vai fazer com cada uma individualmente pra depois você ter as duas no mesmo contexto eu não quero que você corra risco por isso vai ser tão importante pra você a caixa de transporte tá? e outra quando essa cachorra tá em cima tem uma outra cachorra lá embaixo fazendo uma série de coisas que você não tem como supervisionar tomando uma série de atitudes e decisões que você não tem como intervir quando a gente tá falando de reconstrução principalmente de cães da mesma casa que já brigaram não existe espaço pra erro tá? a última coisa que eu quero é ver as suas duas cachorras fazendo coisas que você não permitiu sem que você possa estar ali pra intervir veja como foi simples foi fácil elas terem a primeira briga feia na sua frente isso indica o que? que já existia ali um elemento de competição nenhuma briga acontece do nada dois cachorros não começam a brigar do nada já existe um comportamento invasivo de uma com a outra já existe um empurrando os limites da outra já existe uma testando a outra que a maioria das pessoas não enxergam isso porque boa parte das famílias que passam por isso tem cães que normalmente passam a parte do dia soltos juntos num ambiente sem nenhum ser humano presente pra supervisionar então que fique essa grande lição pra todos vocês que tem situações como essa tá? e pra você Keyla pense nisso veja se você consegue investir nas caixas de transporte você pode tentar comprar usada veja da Varikina que é uma marca que eu gosto bastante tem bastante gente que compra e não usa mais de repente você pode comprar usada tenha pelo menos uma guia unificada pra cada uma delas pra você começar que você já consegue começar um pouquinho desse processo do exercício e condução na guia que vai ser super importante é importante essas cachorras saberem o que fazer dentro da sua casa e é muito importante você monitorar o que elas fazem quando elas estão com você tá? de novo eliminar a possibilidade de escolha vai colocar você e elas num lugar mais seguro tá? quanto mais liberdade você der pra cada uma delas enquanto cada uma delas estiver sozinha mais chances você tem de ver elas errando ou de confrontando mais você na hora que você quiser entrar com o exercício de direção de novo olha aqui no meu canal eu tenho uma série de vídeos sobre o exercício do place eu falo bastante sobre isso o que mais tem aqui no canal é isso e é isso que você vai precisar construir tá? se você quiser fique à vontade pra me dar mais respostas como por exemplo você caminha com elas se você caminha como elas reagem na rua como é o comportamento delas na guia quando elas veem estranhos outros cachorros mesmo que no raio de visão como elas reagem quando veem pessoas diferentes na sua casa tá? como elas reagem com os membros da família dessa casa e por aí vai quanto mais informação você der mais fácil vai ser pra eu te ajudar tá? mas comece por aí jogue duro mergulhe estude se você ainda não tá trabalhando aproveite esse período pra estudar sente no computador desliga a televisão desligue o Netflix e vamos começar a estudar sobre cachorro que agora mais do que nunca você precisa fazer isso pra garantir que você vai ter uma vida legal com essas meninas tá bom? obrigado aqui e lá um beijo grande a gente se vê em breve no próximo vídeo